A Copa do Mundo mal começou e a primeira zebra já deu as caras. A Argentina perdeu para a Arábia Saudita por 2 a 1 na estreia aqui no Luceo Stadium. Messi fez o primeiro gol dele na Copa de Pénalti no início da partida, mas no começo do segundo tempo os argentinos passaram por um apagão e a Arábia Saudita conseguiu a virada. A Argentina ainda teve outros três gols marcados na partida, mas os três acabaram anulados pelo VAR. A Argentina defendiu uma invencibilidade de 36 jogos que caiu agora nessa estreia diante da Arábia Saudita. Ainda vai ter muita dificuldade pela frente nesse grupo, jogando contra México e contra Polônia. Na saída do estádio, o clima era o pior possível. Os argentinos que entraram cantando saíram cabisbaixo, não queriam falar sobre o jogo, mas ainda assim estão confiantes na classificação. Eu acho que eles se esforçaram, mas muito mérito da Arábia Saudita por ter realizado o partido que quiserem. Vai a classificar? Sim, claro que sim vai a classificar. Agora estamos esperançados nos dois partidos que vêm. Sim, sim, a Argentina gana. Gana contra México, contra Polônia e classifica. A expectativa era alta, afinal, em campo nesta terça-feira para fechar o dia estava a França, atual campeã do mundo. Mas o susto também foi grande, já que a Austrália abriu o placar. Os franceses conseguiram melhorar no jogo, deram a volta e golearam os australianos, liderando agora o seu grupo na Copa do Mundo, já que a Dinamarca acabou empatando com a Tunísia. Destaque para a atuação de Kylian Mbappé. Agora, um ponto negativo foi a contusão de Lucas Hernandes, que deixou o campo machucado. E agora vira uma dúvida para o técnico Didier Deschamps. A verdade é que nos arredores do estádio Aljanub, nós conversamos com alguns torcedores franceses. E olha que os caras estão bastante confiantes. Eu acho que a França tem muitos jogadores injurados, como recentemente, então eles ainda não são os favoritos da Copa do Mundo. Eu acho que o Brasil é. A Argentina também foi, mas eles perderam hoje. Então eu acho que o Brasil é os favoritos, mas a França é claro que é um dos melhores time do mundo, então eu acredito em nós. Eles têm muitos injurados, mas nós temos uma boa equipe. E temos bons jogadores como Dembélé, Coman, Olivier Giroud. É uma boa jogadora, todos os jogadores estão aqui. E eu acho que eles vão ganhar o World Cup. Você está confiado assim? Sim. Muito confiado. Muito, muito. Um dos favoritos. Um dos favoritos. A França, apenas a França. Ok? Tchau.